A hora chegou Vamos todos dar as mãos E lembrar Que somos todos irmãos Tantos vão morrendo Tentando encontrar Uma chance E motivo pra sonhar Tantos vão morrer E não há o que fazer E que alguém Um dia vai Ainda o bem Somos anos Partir De algo bem melhor E o fim Queremos Só a hora Eu venho a sair Podemos Somos aqueles Que poder trazer Amor ao mundo Não precisa ir longe Produre ao seu redor E o fim A gente faz O mundo Bem melhor Amor ao seu redor E é carinho 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 É carinho É carinho É o que nos diz, podemos muito, somos aqui, vamos te trazer amor ao mundo, não precisa ir longe, o amor é o seu redor, assim a gente faz um mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, mas é preciso ver, que negue seu café. Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Não precisa ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Eu e você Podemos muito Podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Não precisa ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Amor ao mundo Não precisa ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Eu e você Podemos muito Podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Amor ao mundo Não precisa ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Amor ao mundo Amor ao mundo Amor ao mundo Amor ao mundo If you make a better day, but you and me Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Não precisa ir longe, procure o seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Obrigado